Fala galerinha, beleza? Aqui é o Willia do canal Willia Auto Garage Estamos aqui hoje respondendo a dúvida de um inscrito Ele falou que fez a atualização do software E não está conseguindo entrar com a linha específica Somente através da linha OBD E aí eu tive o mesmo problema aqui Com a atualização E aí o pessoal da SMA Scanner Que faz a atualização para mim Orientou a fazer esse procedimento aqui Que é o que? Pegar, entrar na última atualização anterior No caso aqui a minha 2014 E fazer a atualização do firmou Tá? Aí estamos fazendo aqui a atualização Tá? E... Tanto faz você fazer com USB ou com Bluetooth Tá? Eu estou fazendo aqui com o cabo Ó Atualização terminada Agora a gente vai fazer Ok? Vamos entrar lá na 2020 Tá? Vamos entrar lá na 2020 E vamos ver se Se foi sanado o erro Tá? Respondendo aí ao Ao inscrito nosso Fez a pergunta aí Tirando a dúvida, né? Na verdade Ele fez a atualização do software Do Autocom E não está conseguindo Entrar É... Eu fiz a atualização do meu Tá? Em alguns carros Eu consegui entrar normal Tá? Já no Iveco Que... Eu não consegui Ele deu erro Tá? E aí Já para sanar a dúvida dele E a minha aqui O... O pessoal da SMA Scanner Né? O pessoal que faz a programação É... Me orientou a estar fazendo Esse procedimento aqui, né? Aí acabamos de fazer Vamos ver como que ele vai se comportar Aqui agora Aqui no... Na versão 2020 Né? É... Na versão 2014 Nesse carro aqui Eu não consigo ver Tá? Porque... Na 2014 Ele só vai até 2012 Os carros, tá? Esse carro aqui É um carro 2014 Com Euro 5 Sistema de Arla Até a tomada Lá no 2014 É diferente, tá? Ele disse que o Iveco É 30 pinos, né? Sendo que é a... A tomada é o BD2 Aqui é 16 pinos Tá? Então a gente fez a atualização agora Vamos esperando Dar uma carregada aqui E a gente Vai fazer aí O passo a passo aí Pra... Todo mundo que tiver Essa dúvida aí Ou tiver esse tipo de erro Já resolver, né? Tá um pouco lento aqui Porque tem alguns programinhas aqui no computador Então ele dá uma pesada mesmo A dúvida aí Que o pessoal tem Tá? E aí Vou deixar aí No link da descrição O contato deles aí Pra vocês Estarem fazendo a... Estarem fazendo a... Atualização aí Tá? E o interessante aí Que eles... Qualquer dúvida, né? Eles... De imediato Já tentam resolver Pra gente aí Tá? Tá? Tá meio pesado aqui O negócio Tá meio lento, hein? Vamos deixar aqui Abrir novamente Pra gente Pra gente ver se Deu certo Aqui No nosso caso aqui É um... É um ônibus, tá? É... É um motor Cursor 13, tá? Um Iveco 2014 Com sistema de Arla Tá? Tá acendendo a luz de Arla Lá, ó E aí A gente quer puxar As falhas dele aqui Tá? E aí A gente teve esse... Esse tipo de erro aí E aí E aí E aí